E agora estamos aqui na descida das águas aqui do Vestedouro né, para mostrar como se encontra aqui, olha só. Viva a lhe das águas que ele desce. Mais ou menos uns 20 centímetros do nível das águas descendo aqui, olha. Já é muita água. Tchau. A CIDADE NO BRASIL Mostrar aqui as bandeiras que trocaram, olha só A CIDADE NO BRASIL